Central do telespectador no ar e para repercutir o programa da semana passada quando nós exibimos uma entrevista com a cantora Mirim que é um sucesso no programa do Raul Gil, Kaori Yokota Você que não viu ou quer ver de novo, olha só um pedacinho do que nós mostramos na semana passada Olha aí Pessoal, essa participação da Kaori repercutiu em várias cidades do Brasil e do mundo Pessoas que acessaram a nossa fanpage e assistiram ao programa pela fanpage Quer ver só uma parcela? Olha aqui, temos o Mário Itaia O Mário Itaia, ele é de São Paulo, obrigado pela audiência Mário Ele assistiu junto com a Regiane Nakazako A Regiane Nakazako também é de São Paulo, obrigado viu Regiane E olha, tem também a Alice Lumikokoga Olha aí, a Alice Lumikokoga é de Arasatuba Tem também, gente, a Takako Yamamoto Takako Yamamoto, obrigado pela audiência Ela assistiu a gente, sabe de onde? De Otachiguna, no Japão Takako, você fez hoje sábado chegar no Japão, muito obrigado Tem também a Elisa Miqueitiki A Elisa Miqueitiki, ela é de Palmas, no Tocantins, cidade onde nasceu a Kaori Tem também o Rafael Seiji, de Birigui Tem também a Luciana Yamasaki, de Presidente Prudente Obrigado pela audiência aí, Presidente Prudente E o Fernando Yaota O Fernando Yaota é de Mirandópolis, a cidade que tem a maior colônia japonesa Por número de habitantes na nossa região Pessoal, a colônia japonesa se juntou semana passada Obrigado pela audiência, viu? E olha, hoje sábado vai ficando por aqui O nosso tempo acabou Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E uma ótima semana pra você